Gente, sou eu, a Tida, de novo. Mais um comércio incrível aqui em Newark, New Jersey. Dá uma olhadinha. O nome é Resolve Express. Eles fazem um trabalho muito legal. Eu vou entrar e mostrar para vocês rapidinho a parte de dentro. Então, aqui eles têm um balcão. É uma coisa bem simples onde vocês vêm e tem o pessoalzinho que vai ajudar vocês. Então, eles fazem serviços de remessas e passagens aéreas, imigração e tax ID, pagamentos e cobranças, cópias, fax, notário e public, fotos para documentos, renovação de passaporte, procurações, traduções, abertura de empresas, income tax, bookkeeping e payroll e o motor vehicle também para registrar seu carro, fazer serviços do carro. Então, Newark, tem de tudo. Vem pra cá!